Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela vence o corcovado Ouro de cor, samba de som de cor De mal me quer, de mal me quer de feite Vem me diz, me dizendo assim Serei feliz, serei feliz de flor De flor e flor, samba de som de vai e vem Vem me diz, me diz, me diz, me diz, me diz Vem me diz, me diz, me diz, me diz Amanhecendo sim, perto de mim Perto da claridade da manhã A minha menina me diz, se acaso assina Do menino infeliz, não se nos ilumina Dá um pouco curva, se a lágrima nordestina Apenas a matéria vinha era tão fina E éramos olhares lindas, da retina Na cajuína, cristalina e peresina O medo pode matar o seu coração A água de bebe, água de perca parar E te ver, minha querida Vivação, bradavadava era vivação Vivação, bradavadava vivação Vivação, 我ә o澄 Vivação Vivação, valão, Oh, você é de ninguém Oh, você é de meu coração Pede perdão, usa só sinceridade Quem semei o vento Diz a razão Colhe sempre tempestade Vai meu coração Pede perdão Perdão